Fala Família Futuresport trazendo mais um vídeo aqui no canal né então já deixa o seu like aí se inscreve e compartilha. Animar acompanhou mais uma partida né no Al-Ilau na Arábia Saudita mais uma vitória para o time do Jorge Jesus né 3 a 1 aí para cima do Al Etihad né e segue aí como líder absoluto da liga saudita né e também bateu um recorde né na verdade se igualou ao recorde do Ajax de 27 vitórias consecutivas né e olha a reação de Neymar após o seu time marcar o terceiro gol né o cara foi a loucura mano ficou muito feliz aí com a vitória do Al-Ilau né mais um aí na Arábia Saudita mas esse time está imbatível né 27 jogos seguidos vencendo mano não é para qualquer um né e se vencer a próxima partida vai ultrapassar né o Ajax aí e se tornar o maior vencedor né consecutivo né consecutivo da história do futebol mano. Neymar também foi ao vestiar após a partida né encontrou aí o técnico Jorge Jesus e todos os seus companheiros de equipe. E aí E aí